Rodrigo Tiola Alves, de 38 anos, foi condenado por homicídio tentado qualificado com pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. O crime aconteceu quando o pai e filho preparavam um churrasco em uma propriedade no córrego Brejaúba, na zona rural de Santa Rita de Minas. O pai, João Tiola, filho de 58 anos, disse que repreendeu Rodrigo porque ele tinha deixado um refrigerador desligado. Diante disso, houve a agressão onde Rodrigo desferiu quatro golpes de faca contra o pai. O mecânico João Tiola tentou se defender e antes de sair, mais quatro facadas foram desferidas nas costas dele. Mesmo com graves ferimentos, a vítima conseguiu entrar no carro e seguir até Santa Rita de Minas. Lá, um taxista trouxe João Tiola até o pronto atendimento micro-regional em Caratinga e depois ele foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A vítima ficou internada por seis dias e foi submetida a cirurgias. A família que me contratou e pediu que eu atuasse nesse processo tem mais medo do Rodrigo do que raiva, do que ressentimento pelo que ele fez. O Rodrigo tem um histórico de agressões contra a família que já vem de muito tempo, contra as irmãs, contra os cunhados, contra a própria mãe e várias vezes contra o pai que chegou a culminar nessa agressão mais grave. O assistente de acusação, Max Capela, disse que Rodrigo é um perigo não só para a família dele, mas também para toda a sociedade. A família afirmou que desde os 10 anos de idade, Rodrigo tem predisposição para o uso de drogas. O grande motivador de toda essa discórdia entre Rodrigo e a família foi a droga. Quase toda a discórdia que o Rodrigo tinha, a briga e as agressões, era por causa de dinheiro para o uso de droga. O pai já, por muitas vezes, já internou. Nós temos histórico ali, nós temos detalhado ali pelo menos 10 clínicas onde o Rodrigo já foi internado, clínicas particulares pagas pelo próprio pai e que ele não continuou, que ele não continuou o tratamento. Então, é a partir daí, é a partir do uso da droga que ele foi perdendo a noção das coisas e se tornou essa pessoa violenta com a própria família. Por várias vezes, eles tentaram interná-lo, porém, ele resistia ao tratamento. Rodrigo já foi preso por furto, tráfico de drogas, lesão corporal seguida de morte e, inclusive, ameaça contra os familiares. Eu pergunto se eu queria ver seu filho lá na cadeira, nunca, eu jamais, por todas as facas que ele me deu, eu perdi, foi no meu coração. Eu queria ter minha família unida comigo, mas meu filho desagarrou do rebanho, ele não quer seguir outra vida.